Em um lugar bem pobre, de Salvador, Bahia, um homem encarregado de derrubar casas de pessoas pobres. E ele, corajoso que só, consegue dizer não, mesmo sendo preso por isso. Ao longo da história do mundo, pessoas que conseguem dizer não em situação de justiça, merecem ser chamadas de herói. Acompanhem conosco a história de Hamilton Teatorista, o herói anônimo da Palestina. Galera, essa história é muito importante pra mim, e com certeza pra muitos de vocês que talvez lembrem dessa fita. Foi a primeira vez, por exemplo, que eu vi o meu coroa chorar na vida. E hoje a gente vai falar sobre essa história. A história do Hamilton Teatorista, que é uma história bastante importante, pelo menos pra mim. Sabe, me trouxe muitas visões do passado, da época que eu assistia TV com meus pais em casa. É muito nostálgico. E depois eu fui atrás dessas histórias e é muito gostoso ler elas e poder trazer elas aqui pra vocês. Eu agradeço muito esse espaço. Antes de entrar na história dele, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra ajudar a gente a produzir cada vez mais e cada vez melhor, certo? Edu, meu querido, roda a vinheta. Galera, essa história é uma história digna de pessoas que sabem a hora de dizer não. E isso é muito importante e merece as nossas homenagens. Galera, vamos lá pro lugar então que aconteceu a fita. Palestina é um nome que lembra bastante sofrimento, é uma terra muito árida, que sofre demais. Mas é na Palestina do Brasil, na Bahia, o local onde ocorreu uma das histórias mais bonitas e emblemáticas que nós já contamos por aqui. E que a população de Salvador, Bahia já viveu, tá bom? Porque Palestina fica lá em Salvador, na Bahia, é um bairro bem pobre de lá. Nós aqui da Iconografia da História temos a honra de poder contar essa história pra vocês. Então vamos lá galera, era 2 de maio de 2003, um dia após a celebração do feriado do dia do trabalho. A prefeitura de Salvador, capital da Bahia, estava voltando a funcionar. Senhor Hamilton, um teatorista de 53 anos de idade, foi convocado pela empresa que ele trabalhava, porque a empresa ia prestar um serviço pra prefeitura da cidade, como sempre fazia, né? Era uma empresa terceirizada que fazia o trampo pra prefeitura. O trampo, rapaziada, o trabalho, era demolir a casa de uma senhora chamada Dona Thelma. Ela era merendeira e chefe de uma família de 12 pessoas que moravam numa casa muito simples. Era o último trabalho do dia, já era meio da tarde, assim, uma hora, duas horas da tarde, na verdade, começo da tarde, e o sol tava rachando. Por mais que fosse o último trabalho do expediente, a Milton se deparou com o serviço mais complicado de toda a sua vida e de toda a sua carreira. A Milton, galera, o teatorista, ele tinha mais de 30 anos como operador de máquinas. Era um dos caras mais habilidosos da empresa e que ele prestava serviço, né? O chefe dele até disse o trampo que ele ia fazer, né? O chefe dele chegou pra ele e falou, olha, Milton, você vai derrubar uns barracos lá na Palestina, prepara o braço da escravadeira que vão fazer barulho, porque, enfim, né? Você tá derrubando casas de pessoas, né, mano? É um tempo que não é fácil. Ao chegar ao local, o Hamilton se deparou com um grande efetivo policial, um oficial de justiça e centenas de pessoas implorando para que a casa de Dona Thelma não fosse derrubada pela reta escavadeira. Então o Hamilton chegou lá e a galera viu a máquina reta escavadeira e falou, mano, é o cara e a máquina que vai destruir a casa da Dona Thelma. Havia uma ordem judicial, galera, ordenando a destruição da casa, porque, segundo essa ordem judicial, a casa foi construída em uma área abandonada por uma grande empresa, mas a propriedade ainda era da empresa. Aliás, pessoal, a empresa não pagava os impostos há anos e entrou com ações judiciais e conseguiu a reintegração de posse a si mesmo. É aquele lance, a empresa vai, sai fora, ela não paga os impostos, não paga nada, aí uma pessoa vai lá, constrói no lugar porque tá abandonado, tá gerando lixo, tá cheio de mato, cuida do lugar, e aí depois a empresa pede reintegração de posse. E aí a justiça dá e tem que derrubar a casa dos outros. Na iminência da destruição, da demolição da casa, Dona Thelma chorava. Os filhos gritavam e ficava patente, a cada minuto, o medo de ver a sua família sem o leito seguro pra dormir. Imagina, cara, você ver sua casa sendo demolida. A Milton viu aquela senhora negra e pobre, que ele disse que parecia com a mãe dele, com vários filhos e familiares ali, com criança no colo. Gente muito humilde, sabe? Muito humilde mesmo. E aí o homem pensou assim, o Hamilton pensou assim, isso não pode ser justo, velho, isso não é justiça, tá ligado? Imagina, mano, trabalho suado de anos pra colocar cada peça de material na casa, aí iria a ladeira abaixo pelas mãos de seu Hamilton, o teatorista. Iria, tá, pessoal? Verbo no passado, passado infinitinho, alguma coisa assim, depois eu vou perguntar pra Adriano qual que é esse tempo, mas naquele momento houve uma inesperada atitude de Hamilton, o teatorista. Ele contrariou as ordens da demolição, assinadas num fórum bem distante daquele humilde bairro, e falou simplesmente que não ia derrubar. Hamilton ficou transtornado com o fato de ter que destruir um dos poucos lugares que aquela família pobre gozava de dignidade, que era sua própria residência. Aí, galera, no momento que Hamilton ligou a máquina, encostou próximo da construção, uma força tomou conta do seu corpo e mente, o teatorista se recusou a demolir o empreendimento, tá? Falou, não, não vou demolir, mano, se vocês quiserem, chamei outro que eu não vou fazer isso. No momento da recusa, a população apoiou o profissional, mas logo o oficial de justiça e comandante da polícia chegaram no seu Hamilton e disseram pra ele, olha, seu Hamilton, o senhor precisa cumprir a ordem, faz o seu trabalho, isso é ordem judicial. Se o senhor não cumprir uma ordem judicial, a gente tem que tomar providências contra o senhor, e o senhor pode, inclusive, sair daqui deitido, preso, então o senhor precisa cumprir o seu trabalho. Bom, galera, o Hamilton volta ao trator e decide que tentará novamente, mas meio empurrado na violência ali, porque ele tava até, sei lá, mano, tava muito em choque com o negócio. Enfim, por medo de sofrer consequências jurídicas também, ele acabou, né, voltando pra máquina, e falou, ah, vamos lá, vamos tentar derrubar. Próximo de iniciar a derrubada da moradia, ele desiste novamente. Agora tomada de uma crise de choro terrível, ele liga pro chefe dele e fala que não dá pra derrubar a casa, que ele não consegue, porque a casa é de uma família muito pobre, se derrubar a família não vai ter nem onde ir, é muita gente. O chefe é bem sincero com o Hamilton. O chefe fala, mano, se vira, tem que derrubar e já era, não quero nem saber disso daí. Lavou as mãos igual o Ponço Pilatos. Neste momento da fita, o policial escolta a Milton e o oficial de justiça dá a Milton voz de prisão por descumprimento de ordem judicial. O homem que se recusou a destruir a casa da família, agora tava preso, ele foi detido, e detido em flagrante, preso em flagrante, e ia ser levado pra delegacia. Sob aplausos da população, que se indignava com aquilo tudo, o tratorista estende os braços e diz, abre aspas, podem me levar preso, eu não consigo cumprir isso, pobre precisa ter uma casa pra morar. Fecha aspas. A Milton foi colocado na viatura policial depois de 30 anos como um cara muito honesto, sem cometer um só crime, e só não foi fiado em uma cela fétida de cadeia, porque teve uma crise de pressão alta e ele foi levado pro hospital próximo dali. Galera, a notícia se espalhou como pólvora. A Milton foi uma homenagem rada por diversas entidades da sociedade civil. A ordem judicial foi revogada, e a dona Thelma e toda a sua família, até quando conseguimos informações, continuavam morando na casa que o tratorista se recusou a destruir. Ao que pese entendemos aqui nas referências que nós procuramos, realmente a ordem judicial foi meio injusta, porque a empresa realmente não pagava mais nenhum imposto, e a terra ali poderia ser convertida pra uma questão social de abrigar aquelas casas que estavam ali porque eles estavam cuidando do terreno. E essas pessoas mais humildes e pobres, elas só não tiveram grana pra pagar um advogado pra entrar com esse processo de, enfim, troca de propriedade. A Milton, hoje, separado da esposa, vive em uma pequena casa construída com um prêmio recebido e um programa de TV. Mas a última notícia também que encontramos dele, pessoal, é de 2013, então já fazem 10 anos. Então nós não sabemos se o senhor Milton realmente está vivo, em qual estado ele se encontra e como está a vida dele. Então a gente está falando uma notícia bem antiga aqui pra vocês. Segundo as fontes que pesquisamos, ele era visto por aí sempre com um sorriso no rosto, virou amigo da família de Dona Thelma e vira e mexe ele experimentava da boa comida, da merendeira, né, porque ela se sentia agradecida por ele ter salvado o teto dela, o lar, o local que ela morava. Essa história, ocorrida em um bairro que tem o nome de um lugar santo, que é a Palestina, escancara as condições e o modus operandi da justiça brasileira, tá? Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. A justiça, muitas vezes, ela acaba sendo personificada na figura de um juiz, geralmente de classe alta, rico, que geralmente desconhece a realidade da pobreza, mas que tem poder suficiente em sua caneta pra fazer com que o pobre, um pobre, né, tire a casa do outro como fato que aconteceu com o seu Hamilton. Esse lance de reta escavadeira justiceira que a gente contou pra vocês, nada mais é do que a rebeldia contra as leis que muitas vezes beneficiam quem tem grana e quem tem poder no nosso país. Vocês falam isso direto nos nossos comentários quando a gente tá falando de bandido aqui. Agora a gente tá falando do herói anônimo. Obviamente, pessoal, muitos vão colocar aí embaixo, eu sei disso, que se era um terreno de invasão, tinha que derrubar mesmo o lugar. Daí do sofá de vocês, né, num lar quentinho que ninguém derrubou, é muito fácil de falar. Mas a justiça não é só cumprimento de lei. Ela é o sentimento de que o que está ocorrendo é justo e aceito pela sociedade. Muitas vezes o cumprimento de uma lei não significa nem de longe fazer justiça. Por isso, parabéns ao seu Hamilton que fez isso daí. Novamente, a gente consegue observar que nesse caso não foi nem uma questão de cumprir as leis e fazer justiça ou não. Foi porque o outro lado era tão pobre que não conseguia ter acesso à justiça pra fazer ser reconhecido como uma coisa justa. A empresa que tinha grana pra fazer esse acesso teve esse reconhecimento do juiz, né, do magistrado, que tem que julgar ali o que chega pra ele, o que demanda da sociedade. Isso é um dos problemas que a gente tem na sociedade brasileira. o problema do acesso à justiça. Quem tem muito dinheiro, acessa. E muitas vezes ferra quem tem menos dinheiro e menos acesso. Mas nós temos advogados aqui também que só não vai processar a gente porque as histórias que a gente conta aqui não faz mal pra ninguém. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho. Galera, vocês pararam de se inscrever no nosso canal. A gente precisa que vocês se inscrevam. É uma coisa que não é cara, é tipo a de graça. É só botar o dedo aí e se inscrever. Porque você acabou consumindo um bom material aí e nos ajuda a crescer e despender cada vez mais tempo pra o nosso trabalho aqui que vocês tanto gostam. Forte abraço a todos. Fui. Valeu.